Senhoras, senhores, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela FEB TV, pela Rádio Fraternidade, através do Joana de Ângeles, da Barra da Tijuca, no Rio, corações amigos e afetuosos, nossos votos de paz. Senhoras, rogo desculpas por quebrar o protocolo e estar falando sentado hoje. Por uma problemática de hérnias de disco, que não são voadores, estou obedecendo à exigência médica para adquirir uma postura que me permita sentir menos dores. Mas isto é secundário. Bert Helling, o notável psicólogo alemão, depois de observar as reações humanas em grupos, em famílias, em indústrias, em diversas áreas do comportamento humano, deu-se conta que 80% das enfermidades humanas têm, por base, problemas familiares. E foi através de observações acuradas e demonstrações científicas de laboratório que o eminente psicólogo, com 91 anos de idade, hoje, lançou ao mundo a grande proposta Constelação Sistêmica Familiar. O trabalho notável deste homem vem comovendo o mundo nas últimas três décadas. Recentemente, na Ucrânia, traduzido do alemão ao idioma local, ele realizou, diante das câmaras da televisão, a experiência de demonstrar a nossa raiz única, aquela raiz básica que se encontra dentro da lei do progresso. O nosso seminário terá um intervalo dentro de uma hora e dez minutos, aproximadamente. Logo depois de meia hora, nós voltaremos às conclusões em mais uma hora e quinze minutos. E tão maravilhoso é o trabalho deste homem que não importa qual o idioma, qual a posição social, ele sempre logra estabelecer vínculos que nos libertem de vários traumas. E depois de haver estudado, ele denominou o trabalho que faz como sendo a lei de amor. A mim, me comoveu profundamente quando tive a ocasião de ler essa expressão do notável psicólogo e filósofo Berthi Hellinger. Berthi Hellinger. Porque no livro dos Espíritos, Allan Kardec, o eminente codificador da doutrina espírita, reserva a terceira parte da obra à lei natural universal, que é a lei de amor. Em uma carta escrita por Albert Einstein, a sua filha, e é publicada no ano passado, depois de transcorrido o período que ele exigiu após sua morte, para que fossem publicadas as suas cartas íntimas com a filha única e que os grandes biógrafos ignoravam, uma jovem que manteve silêncio a respeito do pai célebre e com ele manteve uma correspondência de quase 25 mil cartas, ofereceu-as ao grande museu de Israel como lembrança desse homem que mudou o destino da astronautica, do pensamento quântico e, principalmente, daquilo que escreveu numa das suas cartas à filha gentil. Quando eu publiquei a teoria da relatividade no seu esboço inicial, por volta de 1905, fui ridicularizado pelos meus amigos cientistas. Raros aceitaram a minha tese. experimentei solidão, conflito, mas tinha a certeza de que é igual a MC2, esclarecia o problema da relatividade do tempo e do espaço. Agora, minha filha, eu me atrevo a fazer uma revelação que me vai custar muito ridículo dos cientistas. Nós não ignoramos que no universo existem quatro leis, ou quatro forças. A gravidade, o eletromagnetismo, a lei quântica forte, a lei quântica fraca. Mas eu pretendo dizer que existe uma lei que abarca todas elas e é mais forte do que elas todas. A lei de amor. A palavra está tão desgastada que parece um absurdo alguém pronunciar que a lei de amor é a mais poderosa que vija em nosso universo. No entanto, defendida por Albert Einstein, somos convidados a acompanhar o pensamento evangélico nas anotações do evangelista João quando assevera que Deus é amor. E Joana de Ângeles, ao reflexionar na condição de espírito a respeito dessa definição, também propôs diz que o amor é a alma de Deus. Logo, a mim me fascinou quando este notável criador da psicologia, da constelação sistêmica familiar, apresentou a lei de amor como básica para a vida. Na raiz de todos os nossos problemas, há um desafio de natureza afetiva, um golpe na infância, uma frustração no existencial, um anseio que não pôde se concretizar, a morte inesperada de um ser querido, porque a proposta da constelação familiar tem como objetivo atendermos a uma gradação que está estabelecida numa das três ordens apresentadas pelo eminente psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, sociólogo. Ele estabelece que nós somos impelidos a três leis, as leis do pertencimento, porque todos nos pertencemos. Nós somos herdeiros geneticamente das gerações do passado e trazemos em nosso inconsciente coletivo as informações básicas da vida. Ele estabelece mais um inconsciente, além daqueles três pisos do cérebro humano, o inconsciente do amor como sendo base para a nossa felicidade atual, porque tudo aquilo que nós reprochamos e que nos choca hábilmente para podermos viver, arquivamos no inconsciente. Procuramos esquecer e naturalmente a memória bloqueia para atender as nossas necessidades da consciência. mas, à medida em que as nossas forças de natureza genética e emocional ou novos problemas surgem, o inconsciente vai libertando aqueles traumas em forma de timidez, de culpa, de ansiedade. E não é necessário termos uma visão psicológica do mundo ao examinarmos a estatística de que existem na atualidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, 360 milhões de depressivos crônicos. Fora aqueles que ainda não se apresentaram para receber diagnóstico, ou a maioria de nós que ciclicamente tem estágios de nostalgia, palavra grega antiga, para definir o que hoje a psiquiatria chama transtorno depressivo da afetividade bipolar. Todos nós temos experimentado num dia ou noutro uma certa melancolia, uma certa nostalgia, uma certa tristeza inexplicável à lógica superficial, mas que tem uma explicação muito profunda nas lições transcendentes e científicas da doutrina espírita. Desse modo, nós nos pertencemos e quando rompemos os liames do pertencimento, naturalmente nós desajustamos e nos tornamos um fardo na economia social, porque somos um bloco. Esse bloco é examinado hoje através das melhores teorias a respeito do universo como sendo a teoria do todo. no universo há uma unidade, o todo. E nós somos as células desse todo, como as células hepáticas que vão constituir o rim, como os neurônios cerebrais que se vão transformar em antenas para as neurocomunicações. Da harmonia de cada uma dessas células que é o indivíduo, mas é um coletivo do órgão, nós temos um indivíduo no coletivo Criatura Humana. Mas essa Criatura Humana não é independente, ela também pertence ao todo. A Severava Gandhi, por exemplo, se numa casa existe uma pessoa pacífica, a casa termina pacificada. Se numa rua existe uma casa onde reina a paz, a paz estabelece-se na rua. Se numa cidade que tem uma rua de paz, essa paz prospera, mas cedo ou mais tarde a rua, a cidade, tornam-se verdadeiros veículos de paz e sucessivamente. E quando lhe perguntaram qual é o caminho da paz, ele disse a paz não tem caminho, a paz é o caminho. Então nós constituímos um todo hologrâmico, uma parte desse todo apresenta o todo no holograma e esse holograma apresenta qualquer parte e é curiosa essa tese porque ela tem aproximadamente 2.700 anos quando Anaxágoras, o grande filósofo pré-socrático, fez-se conhecer dizendo que o todo é constituído de partes e que em toda parte existe um todo. Então nós hoje somos muito importantes por tudo que acontece no planeta, no sistema, na galáxia, no cosmo. E recentemente o pai moderno da física quântica paralisado que se comunica através da computação e do movimento dos olhos estabeleceu que se uma pluma flutuando na margem do oceano pacífico cair na terra esta queda vai influenciar através de ondas todo o cosmo. Imaginemos 7 bilhões 200 milhões de mentes trabalhando desordenadamente cada uma com seu egotismo e cada uma o individualismo que se deseja separar do todo o panorama trágico que nós temos. Então esse notável Helling propõe que a família universal é uma parte da nossa vida e que nós fazemos parte desse todo universal. Na hora em que nós nos conscientizamos e isto não é religião é psicologia nos conscientizamos de que a parte deve ser nobre para que o conjunto seja perfeito a humanidade se torna feliz porque mesmo o desatino o infortúnio que por acaso aconteça com alguém vai minimizado pelo aluvião de ternura de solidariedade de amor que invade aquela alma momentaneamente sacudida por um afastamento muito rápido. Mas a segunda lei ele estabelece a ordem e essa ordem desapareceu em nossas famílias o pai em primeiro lugar a mãe em segundo depois os filhos mas no meio dos filhos o mais velho até o mais novo e em ordem continuada os familiares mais próximos os mais distantes constituindo uma constelação de um sistema que se chama família. É curioso notar que eu sou o décimo terceiro filho de uma família e que essa família por volta de 1930 já atendia esse propósito que só veio aparecer por volta de 1980 aproximadamente para poder manter o equilíbrio podemos perceber o que seja uma família de 13 filhos dois pais na qual desencarnaram três irmãos por aborto espontâneo éramos éramos uma oficina um laboratório de química um mausoleu um inferno mas também um paraíso porque tudo dependia do olhar de meu pai aquele homem austero do século XIX quando estávamos esfaimados à mesa dois bancos enormes nas laterais uma cadeira no extremo e a outra ali estava a perfeição da constelação familiar porque o pai a cabeceira a mãe no outro extremo os filhos do mais velho ao menor que era eu formando uma verdadeira ordem de equilíbrio então meu pai se servia minha mãe servia-se meu irmão mais velho também e então cada irmão ia passando adiante mas não passava somente a comida passava também a roupa passavam os livros passavam os hábitos e eu ainda me lembro que sendo o último eu pegava as roupas numa fase ultramoderna remendadas rasgadas minha mãe era uma notável costureira hoje ela seria famosíssima e teria a granfe Ana Franco porque quando chegava em minha roupa eu tinha muita dificuldade de saber qual foi o tecido original porque tinha remendo de todas as cores remendo lua cheia remendo quadrangular remendo fatia de bode e assim ia formando e quando me vestia era algo superior quando eu vejo hoje um jeans rasgado com soda cáustica desfiado costar uma nota eu tenho uma vontade de desfiar as minhas calças de jeans para o estado da moda mas fico com vergonha principalmente no joelho que é a parte mais feia do corpo humano principalmente o joelho da mulher faz lembrar o pé do pavão aquela beleza toda e aquele pé ridículo que ele esconde na areia então nós conseguimos entendermos nosso pai mantinha um silêncio toda a linguagem da nossa casa era gestual chegava uma visita e ele nos olhava e sorria estava tendo todo mundo para fora e nós saíamos eu que era o último e que tinha o ouvido privilegiado ficava morrendo de curiosidade para saber o que a visita ia falar e ele então olhava para mim e dizia assim de... eu já sabia o que era decifrava que diferença hoje os pais tem um medo dos filhos terríveis quando os filhos chegam eles olham com medo para ver estão drogados para ver estão contrariados e então silenciam nós perdemos a tradição da família a família perdeu esse valor da sociedade e por isso mesmo cada qual por si e cada qual no seu egoísmo aquele sentimento de solidariedade da família mais desesperada cedeu lugar aos servidores remunerados eu tive uma irmã que era hidrocefala e ela conseguiu quebrar todas as leis da genética porque ela era a sétima filha lá em casa para facilitar nós éramos numerados porque as vezes mãe se atrapalhava com o nome mas acertava no número eu era número 13 o número da sorte e consequentemente quando ela dizia 13 eu vinha correndo e ela dizia não é você não meu filho é o 12 eu me enganei dessa maneira surgiu em nossa comunidade o hábito de transferir deveres da ordem tarefas que deveríamos exercer nesta constelação familiar o nosso genitor doente o nosso filho adoentado a carícia que nenhuma moeda pode dar aquele sorriso jovial vai melhorar você já está melhor e então ser amado olhar e sentir esse maravilhoso o nosso hálito da ternura daquilo que um dia nós chamamos família consegue parâmetros de paz e de equilíbrio que a todos nos faz falta então nós vivemos um período de solidão solidão grupal solidão individual eu gosto muito da expressão espanhola soledad esta soledad que é a da alma mas esta solidão que é estarmos aqui no meio de mais de 1400 pessoas e nos sentimos a sós isolados com nossos problemas ouvindo mas sem escutar isto é ouvindo e relacionando aos nossos próprios problemas então a segunda lei de Bert Hellinger é a lei de ordem respeitar as pessoas idosas mesmo que não se respeitem a si próprias as pessoas idosas considerar que elas já caminharam muita parte da estrada já atingiram determinados postos que nós ainda não alcançamos e que nos custa que nos custa respeitar uma pessoa combalida cansada que perdeu tudo menos o direito de prosseguir vivendo quantos bullying quantas crueldades quantos que são sem teto e sem vida queimados vivos por jovens irresponsáveis e solitários em nosso país muitas vezes porque eles têm a pecha destrutiva de serem mendigos porque não têm família ou porque foram expulsos da constelação familiar ou porque não puderam ajustar-se não faz muito eu tive oportunidade de visitar um jovem que eu soube que estava tentando suicídio pela quarta vez em nosso bairro então um dos meus filhos que trabalha no bairro me comunicou que por certo na próxima tentativa ele ele lograria o êxito e eu fui visitá-lo era um rapaz dependente de crack sentei ao seu lado muito tempo e ele depois da ingestão da droga eu esperei passar o efeito por mais de duas horas o despestar sonolento desagradável irritado e quando ele me viu ele perguntou o que é que o senhor faz aqui eu digo faça o papel de seu pai era uma constelação familiar eu assumo agora a responsabilidade de seu pai ele disse mas eu não tenho pai eu digo mas esteve pai e como seu pai desapareceu eu resolvi substituir e perguntar por que você usa droga meu filho e ele então com a voz pastosa me disse porque não tenho pai ele disse então de agora por diante você tendo um pai não vai necessitar do padrinho traficante porque quem perde o laço de família em casa vai fazer a sua família vai fazer a sua constelação com aqueles que eles são semelhantes em toda área na sexual na emocional na cultural na artística porque nós sintonizamos em ondas vibratórias cada um de nós está numa faixa numa sintonia e nessa sintonia nós vamos buscar um símile para podermos ter um diálogo quando nós estamos fora do nosso grupo da nossa constelação familiar nós não temos uma maneira de falar então fugimos permanecendo no grupo nós fugimos para a nossa solidão ele então me olhou surpreso e disse mas eu nunca lhe vi e eu disse por isso mesmo que você usava droga porque você não tendo tido pai diz bem ter é que vale dizer que eu tive mas quando eu comecei a usar as primeiras doses de maconha ele me botou para fora eu digo porque ele me botou para fora porque ele não queria ter trabalho ele não nos amava ele nos dava coisas e eu perguntei sabe porque ele lhe dava coisas porque não tinha a grandeza de dar-se não será o que fazem muitos pais aqui presentes dão coisas para não se darem porque para dar-se é necessário fazer uma constelação de amor e muitas vezes os filhos são ingratos são perversos são rebeldes e a este notável Helling faltou uma quarta lei porque a terceira lei como disse era naturalmente a lei do equilíbrio mas faltou a lei da reencarnação para que se pudesse entender a razão porque pessoas perfeitamente normais pessoas contínuo equilíbrio tendo o pertencimento tendo a ordem tendo o equilíbrio geram verdadeiros inimigos dentro de casa pais que são odiados tenazmente pelos filhos desde a primeira infância filhas que atravessando o conflito de Eletra o amor pelo pai transformam isso em rancor em ressentimento e eu vou pedir permissão para narrar uma experiência que eu vivi durante mais de 40 anos nesta constelação familiar nós tínhamos uma irmã que era o protótipo das leis de amor não vividas e que o notável pai da constelação não teve oportunidade de examinar em profundidade mas eu tive porque a minha irmã era especial quando ela completou 4 anos de idade havendo subido numa árvore ela escorregou e tombou então teve uma leve concussão cerebral depois despertou com uma sequela e durante praticamente toda a vida ela permaneceu com um caráter um pouco especial um tanto nervosa de fácil irritabilidade muito exigente e minha mãe na sua ingenuidade dizia foi da pancada vocês não briguem com sua irmã vocês tenham paciência com ela ela tomou uma pancada quando era criança e até ela ficou assim com o juízo fraco e eu também fui educado olhando minha irmã com o juízo fraco mas a medida em que a maturidade se foi ampliando em mim eu percebi que minha irmã não tinha o juízo fraco era um espírito rebelde éramos todos muito católicos e muitas vezes na minha confissão eu dizia ao sacerdote que estava irritado com minha irmã porque ela era perversa ela me maltratava e então eu tinha raiva dela o que era um pecado o padre mandava eu rezar um terço e naturalmente me absolvia daquela má vontade que eu não tinha culpa mas quando eu estava no auge da mediunidade aos 12 14 anos eu comecei a me identificar muito com a minha irmã porque eu comecei a sentir algo semelhante uma irritabilidade inesperada uma tranquilidade também inesperada um sentimento de horror pela criatura humana e daí a pouco a mudança de humor a variação de humor de um segundo para outro e eu me considerava também uma pessoa especial mas que não havia tomado nenhuma queda e dizia minha mãe mas por que eu sou assim parecido com minha irmã ela disse meu filho porque Deus quer então eu me conformei porque Deus queria eu devia carregar o fardo sem saber o motivo mas com as luzes soberanas do espiritismo eu me dei conta que estava atravessando uma fronteira muito difícil a fronteira claro escuro da normalidade para a paranormalidade estava desenvolvendo se em mim no organismo um sexto sentido além daqueles cinco sentidos sensoriais um sentido paranormal uma percepção metapsíquica uma mediunidade como chamou Allan Kardec e à medida que eu fui percebendo esta mudança e acompanhando aqueles que me provocavam essas mudanças fui travando uma constelação familiar com os desencarnados havia aqueles que ele amava e a quem o amava e aqueles a quem o detestava o que era recíproco dessa maneira fui acompanhando com outros olhos a minha irmã eu havia sempre cercada dessas forças negativas e particularmente de um homem que a atenazava de uma forma cruel os seus períodos menstruais o pé era dolorosíssimo e ela quase enlouquecia o pós era terrível porque ela ficava lânguida sobre a cama isso todos os meses era para minha mãe um verdadeiro suplício porque eram praticamente 15 dias em cada mês de tormentos de gritos de lânguidez de dores acerbas no baixo ventre e de abandono de si mesmo da alimentação do raciocínio da vida aproximadamente 6 a 8 dias após o ciclo mensal então de tanto ver aquele homem particularmente na segunda parte eu comecei a dialogar com ele e ele me contou que a amava e na minha ignorância espiritual eu não podia entender como é que um morto podia amar alguém não entendia da reencarnação e ele terminou por contar uma história muito complexa porque havia um detalhe no comportamento de minha irmã ela odiava o meu pai odiava de forma que nunca o chamou de pai chamava ele e era uma coisa curiosa porque no fundo nós tínhamos uma grande afinidade e ela me queria muito bem certo dia ela me disse de ele está chegando e eu para poder provocar explicações perguntei mas ele quem? seu pai eu digo mas é nosso pai não ele não é meu pai eu digo então minha mãe adulterou porque se ele não é nosso pai você é filha de minha mãe ela disse bem ele talvez tenha tido qualquer responsabilidade mas não é meu pai ele deve estar a uns 500 metros eu li o relógio descartamente bem a pouco meu pai chegou eram aproximadamente 6 a 8 minutos uns 500 metros caminhando e antes que ele chegasse ela levantou-se e foi para o quarto e trancou-se isso era muito normal toda vez que meu pai estava em casa ela fugia para o quarto e trancava-se e isso se prolongou por muitos anos eu me tornei espírita e a primeira coisa que eu fiz foi pedir licença a meus pais porque eu vivia na sua dependência econômica para instalar em casa o evangelho do lar terapia e então ele perguntou o que era o evangelho do lar eu expliquei meu pai era materialista e foi a pessoa que me desenvolveu a mediunidade desenvolveu de uma forma que Allan Kardec não conseguiu toda vez que acontecia o fenômeno comigo ele me dava uma surra e eu desenvolvei a mediunidade na chibata então tive que me disciplinar porque ele era muito violento e quando eu via espíritos e dizia as pessoas naturalmente numa cidade interior que ninguém cuida da vida alheia chegava até ele o conhecimento e ele me puxava pelo pescoço e já lhe disse que tem que acabar com esta loucura e como lá em casa nós tínhamos um psicólogo que ficava pendurado atrás da porta ele mandava buscar o psicólogo e fazia uma terapia de 5 minutos e nessa terapia a gente ficava bom eu mesmo tinha as costas lanhadas e minha mãe vinha fazer a outra terapia passava água com sal era uma coisa muito suave aí eu aprendi a ter muita resistência a dor física porque de raiva eu não chorava para não dar a ele o prazer de me haver maltratado a dor podia ser terrível eu ficava pra ele olhando quieto e quando saia dali corria para o quintal e gritava e gritava mas quando ele aparecia eu recompunha a fase isso é uma história longa que eu vou sintetizar em algumas palavras mas ele me amava e me amava muito a seu modo ele tinha umas ideias muito especiais e muitas vezes ele viajava muito porque trabalhava no comércio fumageiro e exportava folhas de tabaco para Cuba e de Cuba charutos para os Estados Unidos era um período de prosperidade 1930 mais ou menos quando veio a grande crise da bolsa de Nova York e nós mudamos de posição social e mudamos do tabaco para a miséria então experimentamos um período muito bom que foi da aprendizagem mas ele me chamava punha no colo e dizia Di você não vê tudo isso é da sua cabeça meu filho você é louco eu não quero que ninguém veja que eu tenho um filho louco uma filha com um problema na cabeça uma outra filha inimiga eu vou ser responsável a hereditariedade mas os outros filhos eram saudáveis essa irmã com idrocefalia nasceu no meio o que violenta a lei da genética ela deveria ser a primeira ou a última nasceu no meio violentando esse equilíbrio e eu sou o décimo terceiro e é que está essa gracinha portanto sem qualquer marca de perturbação mental emocional ou mesmo física e ele então me dizia quando você ouvir isso diga que é o diabo da igreja católica eu achava a maneira dele se vingar da igreja que eu dizia que o diabo era da igreja ou então é loucura meu filho é esquizofrênico mas aí eu era garoto de sete, oito anos e alguém perguntava está vendo alguém Divaldo de Zestor e o que é? fulano está dizendo que é Beltrano que é Cicrano rápido eu saia e meu pai sabia devia ser super médium quando eu chegava em casa ele já estava com o psicólogo ao lado e aí tinha a terapia foi muito interessante mas certo dia isso marcou a minha juventude eu tinha 12 anos e havia pegado um ônibus com meu pai eu estava do lado da janela ele sentou-se no corredor e olhando bem para mim esse homem austero do século XIX ele passou a mão por detalhes porque ele dizia homem não abraça homem toda vez que eu corria para abraçá-lo ele estancava e eu criei um grande conflito eu não sei abraçar até hoje mas então ele pôs a mão delicadamente sem tocar em mim e disse meu filho eu vou lhe perguntar uma coisa você é muito íntimo de sua irmã não era da filha dele eu queria saber se é verdade que ela me odeia eu disse é verdade pai ela me odeia meu filho ela se pudesse me mataria ele disse mataria esse senhor ele estava perguntando e eu respondia sabe por que meu filho porque eu tenho vontade também de matá-la ando planejando a melhor forma de me ver livre dela você pode me ajudar ele disse mas pai ajudar como ele disse não sei mas eu tenho vontade eu a odeio tanto eu sorrio para ninguém saber mas a você que é meu filho a quem eu amo eu quero lhe dizer que eu odeio a sua irmã e ela me odeia então o meu ódio é justificado mas nessa hora à medida que ele falava eu me perdi no ônibus e ao invés de eu estar vendo meu pai eu me senti num outro lugar um lugar que era um lupanar mas um lupanar um motel de baixa qualidade e via um homem um homem típico mais tarde eu identificava que era na Argélia na cidade de Argel que eu visitei posteriormente e então eu via aquele homem que era o encarregado das escravas brancas e entre aquelas eu via minha irmã o rosto de minha irmã que era a escolhida dele e então ele a explorava depois de haver morto o marido dela e ela o odiava porque era explorada e o amava porque ele tinha a habilidade de manter um cortejo era um proxeneta e então por fim em determinado momento ela se apaixonou por um outro homem e ele a matou e as leis da vida trouxeram-no e trouxeram-na para que pudesse desfazer neste liame tão difícil através do amor agora o amor flaydeano o ódio e o complexo de eletra da mitologia grega da filha que ama o pai eu não sabia decodificar e eu disse pai espere 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 o que eu estou vendo e aí eu contei a ele eu estou no ônibus eu estou do lado de fora perdi o contato com a realidade havíamos chegado ao ponto final ele me levou pelas mãos eu havia perdido a noção de tempo e de lugar e aqui eu comecei a viver aquelas experiências amargas ele me empurrou para um canto e me deixou me deixou exteriorizar e narrar aquela história terrível e quando eu recuperei a lucidez lentamente ele me disse de é exatamente o que eu sinto o que é que eu devo fazer meu filho eu disse eu não sei pai eu não sei o que fazer e durante muitos anos eu não sabia o que fazer eu atendi a minha irmã para poder mudar a estrutura do culto familiar ela tancava a porta por dentro ligava o rádio muito alto para que nós não ouvíssemos o culto familiar meu pai minha mãe meus dois irmãos e um amigo querido Nilson entrou um tormento eu resolvi apresentar e aplicar uma terapêutica desparafusar a porta retirar a chave a única forma era encostar a porta a porta ficou móvel ficou elétrica a gente empurra um pouco ela passa ela abre e ela se viu obrigada a ouvir porque eu falava alto até que um dia ela teve uma das suas crises e naquela crise quando veio a languidez eu me sentei à cama coloquei-lhe a mão na testa segurei-lhe a mão álgida e suarenta e lhe disse meu irmão por que você faz isto com ela? e ele disse por que? por que? porque eu fui o homem que a amou e este miserável matou então eu aqui estou para me nutrir da energia dela quando ela tem essas dores mórbidas no pré-fenômeno eu estou exaurindo-a vampirizando-a nutrindo-me da energia sexual e logo depois vem a languidez a falta de forças e eu procuro aproximar-me para transmitir uma energia enquanto eu enfureço para matá-la e agora eu tê-la durante o resto da minha vida imortal ao meu lado da minha dependência eu não tinha ainda a técnica do conhecimento doutrinário mas eu lhe falei como um irmão que sofria a dor da sua irmã e que via aquele ser transformado monstruosamente deformado a semelhança lupina como nas tradições dos lobos das modificações que nós vemos no cinema muitas vezes daqueles vampiros que sugam sangue essa teoria que vem de uma velha cidade europeia certamente foi vista no mundo espiritual e transferida para os lobisomens terrestres em nossa fantasia mental e isso demorou vários anos até o dia que meu pai apresentou as síndromes da desencarnação para poder diminuir a agitação em nosso lar eu levei meu pai para morar comigo na mansão do caminho porque ali ele se divertia com as crianças já não era aquele homem duro do século XIX era um homem afável que eu consegui dobrar lentamente até o dia que ele perguntou você já me perdoou meu filho eu disse pai eu nunca tive motivo para odiar você eu sempre o amei é um vínculo que eu tenho com o senhor o senhor pode fazer comigo o que quiser eu fico com raiva mas logo depois eu acho o senhor um homem tão fantástico um pai excelente que me deu educação que lutou bravamente para ter uma família digna então eu quero dizer que eu amo muito ao senhor e que eu respeito constelação familiar eu respeitava a ponto de não discordar dele nunca mesmo quando ele não tinha nenhuma razão até que naquela época das surras homéricas um dia houve que ele maltratou tanto com fúria que eu fiquei com muitas marcas sangrentas nas costas e também da bofetada que ele me deu no rosto eu caí e me feri então eu levantei e olhei bem para ele mas olhei demoradamente sem rancor e eu perguntei por que o senhor me bate diga por que o senhor me bate eu não tenho culpa eu estou vendo aqui alguém me dizer para ele falar eu não tenho culpa está dizendo que é meu avô temistocles um nome muito raro em nossa terra entre eu e meu pai empalidecer ele está me dizendo que o senhor está sendo muito cruel comigo ele está me dizendo que o senhor está fazendo de tudo para que eu o odeie mas é perda de tempo eu não vou odiar o senhor eu amo o senhor pai todos nós seus filhos amamos o senhor ele então me abraçou e disse meu filho ter que abraçar um filho é muito doloroso você me perdoa eu disse não há razão para perdoar o senhor eu o amo agora me dói muito todo mundo pergunta o que é e eu tenho que negar ele que foi uma briga com o colega que foi uma queda ele me disse nunca mais eu vou lhe bater meu filho nunca mais e meu pai adoeceu a enfermidade foi muito longa e eu cuidava dele atendia-o minha mãe estava muito frágil estava com minha irmã doente e eu cuidava dele e ela cuidava de minha irmã meus irmãos todos casados e por fim os bons espíritos disseram que meu pai ia desencarnar mais ou menos dentro de três dias eu fui buscar minha mãe minha irmã avisei aos meus irmãos que moravam fora para que viessem a despedir-se e vieram todos mas a minha irmã recusou-se tenazmente a despedir-se quando eu vi que ele estava morrendo eu me aproximei dela segurei as mãos e disse posso lhe pedir um favor para mim? ela disse para você eu faço então vai se despedir dele não jogue isto para outra reencarnação porque vai continuar pior você virá paralítica virá deformada e ele virá talvez monstruoso porque vocês não se perdoam o que é que lhe custa você chegar e olhar para ele e dizer assim pai me perdoe e sai ela entrou me olhando chorando e me perguntou você vai comigo eu digo vou com você você fica comigo eu digo não garanta porque eu não sei o que é que vai acontecer ela disse por sua causa eu vou pegou minha mão e ela passou a tremer a quase ter um vágado entramos apoiando-a meu pai estava quase no pré-coma ele abriu os olhos olhou para ela uma cena trágica e disse assim minha filha você é capaz de me perdoar ela tirou-se sobre ele a cara e o olho e o rosto deformado com a inchação dos medicamentos e disse pai perdoe esse monstro que eu sou perdoe eu não entendo porque você me matou eu nunca disse a ela mas ela sabia no inconsciente que havia sido aquele amante perverso que ele explorou o corpo que ele destruiu a vida que ele destruiu as esperanças de uma menina que matou o marido dela e a matou por causa de um amante e ele então lembrou-se do diálogo que nós tivemos no ônibus e os dois se abraçaram demoradamente e eu vi o espírito inimigo enfurecer-se e sair desesperado a gritar e então eu me acerquei trouxe minha mãe e fizemos ali a constelação familiar eu então disse pai o senhor vai continuar sempre o dono do barco mãe a senhora que vai remar sempre a senhora vai remar e Dete você será sempre o exemplo para mim porque você é mais velha do que eu eu não conhecia a constelação familiar ainda não estava no Brasil ela então chorando me disse me perdoe eu não sei um monstro tomar conta de mim e eu me modifico meu pai desencarnou dez minutos depois sepultamos-no e a minha irmã era noiva então ela me disse morreu o homem a quem eu amava o meu amor para o pai era tão grande que eu o odiava porque como é que uma filha pode amar o seu pai como se ele fosse o seu homem e eu tinha ódio porque era um pecado eu digo mas o que tem a ver pode amar não pode realizar a comunhão sexual mas amar pode porque o amor não tem especificação ele pode ser como um círculo tendo um epicentro e vários raios o amor fraternal o amor maternal o amor filial o amor sexual o amor à humanidade e tudo isto forma o amor porque quando nós amamos nós somos capazes de tudo que é belo há uma alegria infinita dentro de nossa alma o mundo gris torna-se um arco-íris as rosas murchas como está numa linda obra as rosas murchas de Baudelaire Baudelaire esse notável escritor francês escreveu sobre as rosas as rosas vivas e as rosas murchas porque aquelas rosas um dia emurchessem as pétalas se transformam em gotas de sangue que se esmaecem e então ele escreve um livro que na minha quase infância por volta dos 12 anos eu tive a ocasião de ler e de me encantar por esse autor maldito da França Baudelaire então o amor é assim ele tem aquela fase de primavera de exuberância de fluorescência mas à medida que caem as pétalas são feitas de saudade de evocações vivas de ternura de carícia até a próxima primavera quando novamente tudo se renova então desta maneira a minha irmã me disse eu amava meu pai como uma mulher ama a um homem e me odiava e odiava por ele me provocar essa sensação e ele disse mas que culpa você tem você foi amante dele você trouxe no inconsciente agora não tinha o direito de repetir porque isso aí seria realmente um crime porque seria um abuso das leis divinas respeitar pai e amai pai e mãe estabeleceu a voz do bem através das tábuas da lei de Moisés e ela modificou totalmente voltou-se para o noivo e lhe disse eu não amo você vamos acabar o noivado mas ele a amava e constituiu agora mais um problema para mim tudo caía em mim não sei porquê e então ele veio chorando me dizendo mas o que é que aconteceu eu digo eu que lhe pergunto o que é que aconteceu e ele me disse Dete acaba o noivado comigo porque ela naturalmente deve ter um motivo ela disse que não gosta de mim eu digo não gosta porque se me pergunta eu tenho que dizer se não pergunta eu postergo a verdade foi assim que Chico Xavier me respondeu Chico você mente não meu filho eu não minto eu postergo a hora de dizer a verdade olha que coisa elegante o mentiroso é um postergador porque nem sempre a pessoa aguenta a verdade então é claro eu sabia que aquilo era mais um hábito era a ânima procurando o ânimos mas o ânimos dela estava em nosso pai não naquele rapaz jovial elegante bondoso que estava sempre com ela e ela sempre de mau humor atormentada por espíritos de reencarnação passada faltou a Heling esse conhecimento de que muitas vezes a constelação é deficiente porque nela estão astros que não pertencem ao sistema o sistema é aquele do grupo como do grupo do sol os oito planetas que eram nove até que expulsaram o Plutão é um planetóide mas apareceram dois hoje então nós já não dizemos mais em astronomia se são dez planetas se são oito se são nove eu quando estudei era o nove mais tarde eu passei a saber que era o oito e agora eu soube que são dez eu agora digo assim os planetas em volta da terra mas então tem os planetas intrusos os planetóides os asteroides que penetram em nossa atmosfera e graças a Deus ralam no atrito com sessenta quilômetros de atmosfera e caem como estrelas cadentes mantendo a integridade do nosso planeta até uma hora que um grande asteroide escapa como aquele que caiu na Sibéria abala o planeta muda a posição do eixo e veio o período de gelo que durou alguns milhares de anos e exterminou a vida na terra mas também pode vir um outro que caiu no horizonte e assim por diante são planetas intrusos como são aqueles familiares nossos que de maneira nenhuma sintonizam com a harmonia da nossa família temos que fazer uma constelação familiar para poder introduzi-lo não a ele mas a um outro biótipo a um outro indivíduo que no momento da constelação a terapia vai exercer o personagem que está ausente e é tão maravilhoso nesse que eu assisti ele falando na Ucrânia e sendo traduzido em alemão com legenda em português eu vi uma jovem fazer o papel de esposa falida e ela que não tinha nada a ver com o problema de repente ela incorpora entre aspas aquela esposa traída e desenvolve o aperfeiçoamento através da terapia feita por Heliger e mais tarde aquela esposa real traída recupera no silêncio porque nesse mapa da constelação aquele fator destrutivo traumático deu uma forma energética saiu dela viveu aqui vivenciou em outro corpo e desapareceu mais ou menos semelhante a terapia regressiva e que a causa do trauma não está nessa existência conforme o doutor Stanislav Grof o médico psiquiatra tcheco-eslovaco que por volta de 1955 na Universidade de Praga realiza a primeira experiência de regressão de memória através do ácido lisérgico número 20 para explicar que a esquizofrenia não é apenas um estado de alienação psiquiátrica senão um estado de resgate também de natureza espiritual será esse Stanislav Grof que ao lado de uma elite na Califórnia na Alta Califórnia vai criar a psicologia transpessoal a denominada quarta força em psicologia porque nós temos a behaviorista nós temos a de Abraham Maslow temos a psicanálise e temos esta psicologia especial que é a transpessoal daí a constelação familiar está aqui entre nós estamos formando uma constelação familiar porque estamos todos mais ou menos com o pensamento na mesma direção fazendo uma autoanálise rápida dos nossos conflitos das nossas animosidades das nossas afeições até o dia que possa em nosso lar terapia que Helene não penetrou fazer o culto do evangelho do lar abrindo o evangelho em família e aí fazer a terapêutica verbal e espiritual dos espíritos nobres vindo ajudados a vencer as marcas da encarnação anterior foi dessa forma que amenizamos a enfermidade moral espiritual e obsessiva da minha dorida irmã e também daqueles que a perseguiam porque passaram ouvir a terapia do evangelho a palavra de Jesus a grande palavra de Jesus muitos pais me dizem meus filhos recusam-se a fazer o evangelho no lar e eu pergunto mas quem é o pai constelação familiar mas o pai sou eu então enquanto eles viverem sob a sua dependência econômica eles têm que o obedecer na hora em que se libertaram economicamente libertam-se também dos deveres para com o senhor ou para com a senhora que é a mãe ah mas ele pode ter algum trauma é verdade ele não tem trauma mas você tem e entre você ter o trauma e ele que ele tem o trauma que tem tempo de curar e você já velho não tem mais o tempo de curar então traz o traumatizado o evangelho recompensa então nós temos que acabar com várias bengalas psicológicas mentirosas e uma delas é a nossa falta de autoridade doméstica não podemos dar um não ao nosso filho porque ele fica com trauma mas ele toma uma bofetada da polícia e não fica com trauma porque aquilo que nós não fazemos em casa a polícia vai fazer na rua nós não temos autoridade moral de dizer a nossa filha aquilo que ela precisa de ouvir não como punição mas como educação educar é a arte de transmitir bons conceitos bons conceitos de transmitir bons exemplos Allan Kardec livro dos espíritos pergunta 685b quando ele fala a respeito do dever que nós temos para com os velhos tem dever dos filhos para com os pais escreveu Allan Kardec por volta de 1858 na segunda edição do livro dos espíritos olha aí a constelação familiar lei da natureza lei de amor nós educamos 685 crianças que hoje são todos adultos e a maioria deles avós levando-me a uma situação embaraçosa de ser bisavô porque ser avô é muito agradável mas ser bisa é horrível e ser tetra eu não serei quer dizer já sou mas finjo que não sou porque quando uma pessoa pergunta Divaldo quantos anos você tem eu tenho vergonha e acho até imoral 90 anos a pessoa faz poxa vida e até eu digo em francês Catherine Van diz 40 vezes 2 mais 10 aí fica chique né então nós temos o dever nossos filhos não nos foram ofertados como brindes nem fantasias Gibran Cario Gibran vai escrever no profeta vossos filhos não são vossos filhos são sementes divinas da árvore da vida que vós tendes o dever de prepará-los para que eles vão adiante ah que maravilha e na psicologia teu filho não é teu filho quando ele se for tu não terás a síndrome do nio vazio quantas mães se agarram ao filho é o seu nio ali está o filho a moça que vier é uma inimiga quando ela poderia colocar no nio para que fosse sua filha ou vice-versa tem o filho e a moça se apaixona por ele ou ele se apaixona pela moça e ela logo vê aquela inimiga terrível que vai competir e eu me lembro de uma fábula chinesa na China ancestral a sogra fazia da Nora empregada doméstica maltratava era da tradição e a jovem por amor ao marido obedicia a mãe que havia perdido um filho para ela então ela tinha que desfrutar o filho a mãe da velhota e as velhotas eram terríveis até que certo dia uma jovem que amava demais o filho que era disputado pela mãe deveria ser aí um outro complexo de não seria já de eletra mas seria de outra natureza oportunamente ela que se via dotando naquele complexo e conflito de édipos procurou um feiticeiro ou melhor um entendido ou melhor um médio e perguntou o que devia fazer para se ver livre daquela velha infame e então o guru meditou e deu-lhe uma poção mágica e venenosa você não a pode matar de uma vez porque chama atenção torne-se amiga muita amiga e todo dia dê uma gotinha cada semana aumente a gota até o momento em que ela tombe e morra quanto tempo seis meses você vai se ver livre seria a sua vida toda seis meses e ela saiu eufórica chegou em casa olá minha sogrinha ai quando alguém chamar alguém de sogrinha abre o olho e então ai eu preparei um chá aquele chá maravilhoso de flores da China e a sogrinha que não gostava da norinha e disse o que é que se deu nela e a sogra começou a ser tão bem tratada que amenizou a sua crueldade para com a norinha e passou a primeira semana dose dupla terceira semana um mês dose quádrupla segundo mês oito gotinhas diárias e ai foi nascendo uma coisa curiosa que a sogrinha foi defiando foi defiando por um fenômeno qualquer mas ficou doente e ela viu que amava a sogrinha correu ao feiticeiro e disse mas ela está morrendo disse mas é claro era para ela morrer você não queria queria mas agora eu não quero mais eu não quero mais disse eu vou dar uma outra poção para que ela viva você dá uma gota deixa de dar anterior e ela vai readquirir forças e assim fez e ela readquiriu forças e se tornaram amigas íntimas passaram a trabalhar juntas e um dia ela encontrou na corte com o guru e teve a alegria dizendo eis aqui a minha sogra muito querida o guru disse não lhe falei que ela ia viver e ela perguntou baixinho mas que veneno era aquele não era veneno nenhum aquilo era água potável o veneno estava no seu ódio e aquele outro remédio era a mesma água potável o amor estava no seu desejo de que ela vivesse aí entramos nosso poder mental para outrem ou para nós mesmos quando a doença nos visitar façamos uma constelação celular Chico Xavier me ensinou uma técnica especialmente para determinados fenômenos orgânicos desça até as suas células faça uma visualização terapêutica concentre-se e vá ao lado que o perturba e ao invés de ter raiva da doença diga olá meninas como é que vocês estão tão revolucionárias daqui a pouco vocês vão multiplicar a si mesmo olá garotas e nós modernos olá garotaça você é uma tentação demoníaca eu amo você me devore aquelas que são nossas inimigas e então vamos ficar e ela vai sentir membro do nosso todo da nossa unidade do nosso holograma e vai passar a devorar aquelas células doentes do câncer as células da AIDS as células das problemáticas perturbadoras das doenças degenerativas e vem a recuperação e eu lhes posso dizer porque eu sou um exemplo depois de ter tido o infarto do miocárdio de ter tido uma parada cardíaca de ficar nove minutos sem oxigenação cerebral a que estou eu aos noventa perfeitamente lúcido porque Joana me ensinou a falar as células do coração e eu desci muitas vezes a ponto de ver psiquicamente naqueles dois momentos ver nesta pulsação o sangue venoso adentrar-se pela artéria descer pela carótida e então o coração pulsar na sístoles e na diástoles e eu disse assim aguenta aí que eu aguento cá vamos adiante e chegamos a este momento então a vida é o maior dom que Deus nos deu e todos devemos viver com alegria com a imensa satisfação de estar vivo todo dia quando eu desperto eu abro a cortina porque eu durmo em quarto muito escuro coloco máscara e olho a natureza e digo meu Deus eu estou vivo na carne olha que maravilha tenho hoje para me reabilitar do que me equivoquei ontem mas eu tenho amanhã para construir o futuro então com esta mensagem de alegria de constelação de afetividade orgânica fraternal universal não esqueçamos desta maravilhosa organização típica do nosso corpo numa constelação de amor teremos agora o nosso intervalo de meia hora e logo voltaremos para continuar constelando-nos uns nos outros muito obrigado e aí e aí Obrigado.